E aí galera, depois de tanto trabalho, rapaz, eu vou te contar o meu, aquele vídeo foi um desastre, rapaz, mas o que que aconteceu aqui lá não foi de Deus, viu homem? Mano, eu não quero nem lembrar, só que eu quero saber de uma coisa, mano, será que o trabalho de hoje vai dar certo? Porque tem mais trabalho esperando a gente, hein? É, galera, por que que eu fui o último episódio aqui da série do Brasil Sul aqui, rapazada? A gente tentou pegar um campo lá de frente e arar, né, inclusive a gente comprou então uma grade nova, que ela tá aqui, ó, tá aqui no vômetão engatado aqui, galera. E aí, o que que aconteceu, né? A gente pegou, tá, comprou a grade, então o hominho esqueceu a grade dele aqui, teve que voltar pra trás pra buscar. Mano, foi sorte que eu voltei, tá ligado? Porque não precisou descer ali embaixo, os caras do Nornos no contrato lá. Beleza, tranquilo, galera, até aí tudo bem, a gente está ali, vem aqui na série buscar a grade dele que você esqueceu, e eu fui lá e acabei pegando o contrato pra gente começar a arar e já testar a nossa baldã que a gente acabou comprando. Só que, mano, por incrível que pareça, galera, eu peguei e aceitei o contrato bonitinho, mas só que, mano, tá bugado o contrato de aração aqui desse campo, porque a gente pegou o contrato, ele acabou sumindo do nada, e hoje a gente acabou meio que pegando o contrato aí com o vizinho, que a gente vai trabalhar de infardar o style. Mano, se tudo der certo, a gente vai tentar, viu, mano? Tomara que não dê errado igual o outro, mas eu acho que tudo vai dar certo sim, viu, Renan? Bora tentar fazer esse negócio, então? Bora, então, homem, eu vou fazer o seguinte, como a gente acabou de pegar a grade novinha aqui, na verdade a gente comprou usada, certo? Mano, acredito que sim, eu acho que a gente pegou usada e deu aquela reformada, né? E, cara, eu já dei um tab no trator aqui, mano, já vou pegar esse trator que está aqui na loja, velho. Beleza, tranquilo, eu vou descer aí agora, galera, eu vou deixar aqui a grade no cantinho aqui, e vou desengatar, vou descer lá pra loja, lá, e a gente vai lá pegar também os implementos pra gente trabalhar na infardação lá dos fardos, mano. Só que, Stelly, você que tem na loja, mano, os equipamentos que tem aí de infardar o feno redondo ou o quadrado? Mano, eu acredito que seja o feno quadrado, viu, cara? Só que você vai ter que descer com o trator aqui, né? Se não me engano, você vai ter que, eu acho que virar o feno, cara. Por enquanto eu passo a ceifadeira, né, roçadeira? Tranquilo, tranquilo, pode pegar aí e engatar aí, que eu já estou descendo aí, estou pegando aqui aquela estradinha cheia de buraco aqui, que a gente vai ter que ir qualquer dia pegar uma lâmina e arrumar isso aqui, homem, porque está difícil aqui, o prefeito não faz nada aqui, homem. É, tá complicado. E, rapaziada, vocês que estão chegando aí e estão curtindo o videozinho, mano, deixa o likeão pra nós aí, que hoje vai dar mais trabalho, Renan. Você não tem noção do tanto que fazer fardo dá trabalho, mano. Sim, eu tô ligado, rapaziada, mas, mano, no fim vai valer a pena, galera. Tomara que dê tudo certo aí, não aconteça o bug de novo aí, porque senão eu vou ficar muito bravo nisso aqui. Eu não quero me estressar hoje não, rapaz, porque naquele vídeo lá quase que o sorriso de pimenta apareceu por aí. É, e aí é isso a questão, né, rapaziada. Será que é problema do mapa? Talvez seria problema do que o Renan acabou notalizando ele. Mas isso aí a gente vai descobrir depois, mano. Tá. Estamos com vários implementos aqui, mano. Você disse que vamos pegar o dinheiro de leirar, certo? Isso, mano. Aquele implemento que está do lado de onde você carrega os fardos lá, do lado do infernadeiro grande. Ah, tá. Então, no caso ali... Não, eu não falei em leirar, não. Eu falei em virar fino. Agora que eu concordei, mas você tá ligado que eu tô meio surdo, né? Não, tô ligado, tô ligado. Tô tecaro meio que eu tô ligado. Deixa eu pegar aqui, então, galera. Vamos pra lá. E o Minha já subiu, deixando é pra trás, mas vai onde direito? Tô acelerando bem pouquinho, tá ligado? Pra ver se eu consigo já abrir espaço aqui, Renan. Porque eu acho que esse negócio aqui nem passa lá naquele... Sabe aquela estrada que é meio interditada? Tem que ver. Sim, sim. Ah, tá. Então é por aqui, galera. Já vi lá o trator de celular. Bora acelerar aqui. E, galera, você que tá chegando agora aí, rapazada, que não é inscrito no canal, inscreva aí e ativa o sininho pra receber os próximos vídeos. Lembrando que aqui no canal tá sendo dois vídeos aos dias. Às 7 horas da manhã e às 19 horas da noite, então não perde aí. E também deixa o que é lá que sai pra fortalecer o vídeo aí, que ajuda bastante aí, galera. Eita, pega! Manda só, acontece assim. Que que cê arrumou aí, velho? Pelo amor de Deus, eu passei com um negócio grande aqui e cê bateu. Aconteceu um acidente aqui, homem. Pera aí, deixa eu ver. Mano, aconteceu um acidente aqui, homem. Pô, Renan. Você pode dar uma ajuda aqui? É desse jeito aí que cê quer que a rapaziada deixe o like pra cê, né? Ó, mas não tem como, velho, isso aí, ó. Não, não, eu só sei de uma coisa, rapaziada. Vai ter que deixar a hashtag Renan Barbeiro. Renan, fala de mim agora de cair com o caminhão na ponte, vai. É só eu que conto essas coisas aqui, né? Não, mas eu tenho meu propósito, é porque tão ligando aqui, ó. Ah, beleza. Não, sempre tem uma desculpa, né? Eu tenho a desculpa que é o Jubis Cláudio, você tem desculpa que é ligando. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Sai daí, homem. O que é caro? Vamos ver, vamos ver. Meu Deus, velho. O que que ele arrumou, rapaziada? Olha, 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 olha. Eita, rapaz. Ô, rapaz. Ô, respeita, rapaz. Que vizendo de curso, homem. E eu só sei que eu quero que todo mundo deixe a hashtag Renan Barbeiro aí, mano. Porque fala, fala, fala de mim. Olha lá, foi pior, ó. Acontece, acontece, mano. Culpa de vocês de agora que não vai no acostamento, sabe o que acontece, homem? E se pula o acostamento ali e não liga a seta, homem. Não liga o alerta ali que tá encostado ali, tá ligado? Capaz. A hora que você falou pra mim que aconteceu um acidente, eu imaginei que você tinha dado um totó no carro, né? Aí o carro foi e empurrou você pra trás. Agora eu vi o trator capotado. Não, não foi, mano. Só porque aconteceu. É que na hora que eu fui vendo o caducular ali, a flipagem pegou no lado dos carros que estavam parados no acostamento. Aí o trator virou, mano. Pô, olha que lugar bonito isso aqui, né? Tem uma cachoeira lá na esquerda. A gente tá passando a ponte que eu não lembro de ter passado não, velho. Eita, ó, ó. Ó, depois não é só eu que tô trabalhando não, galera. E esse carro caiu de ponta dentro do rio aqui, você viu? Tem um carro caindo aí. Caraca, deixa eu ver. Deixa eu voltar correndo aqui. Tem um carro de ponta ali voando no quadro dentro do rio ali, homem. Ali, ó. Olha lá. Caraca, rapaziada. Certeza que a família do Jubiscaldo que caiu ali, deixa eu até sair daqui. Antes que eles pedem o favor pra mim. É, vamos sair daqui. É melhor mesmo, rapaz. Eita, rapaz. Mas será que tão bem a turma daquele carro ali, homem? Uai, cara, eu acho que tá bem, tá ligado? Porque se tiver lá dentro ali, já tá tudo mal. Nem eu sei o que eu falei, mas sim mesmo. Tudo mal? Tão tudo mal, rapaz. Tão bem, mas tão mal, tá ligado? Aí, vamos subir aqui agora. Eita, uma estradinha meio que de pedra aqui. É, mano. E, Renan, hoje a gente vai fazer um serviço meio que diferenciado. Que faz sempre que a gente não trabalhe, hein, mano. Acho que a última vez que a gente trabalhou com isso foi lá no Pedra Negra, lembra? Nossa, verdade, mano. Faz sempre que a gente não mexe. Inclusive, a galera tá pedindo as gameplays de volta no Pedra Negra, mano. É, mano. Então, hoje a gente vai fazer um serviço diferenciado, tá, pessoal? O campo que a gente trabalhou é o campo 56 e vamos ver, cara. Nunca trabalhei naquele campo, não. Essa é a primeira vez. Caramba, mano. O cara tem o tipo assim. Vários lugares vão comprar o campo. Olha onde ele vem comprar, mano. Olha a ribanceira. É, a gente também passou por uma estrada bem diferenciada aqui, né, cara? E, mano, o cara que colocou esse asfalto no chão aqui, velho. Todo torto desse jeito aqui. Não tem que pegar as próprias cuecas, tá ligado? É. Nossa, Sara. Tá penando aqui o Valmet, hein? Ó, o trozozinho que tá subindo. Só não sei se ele vai ter potência pra poder fazer esses dois implementos trabalhar, Renan. Não sei se você sabe no farm tem isso. Tem. Ô, mas... Olha a nossa fazenda lá, o nosso campo ali, ó. Caraca, dá pra enxergar daqui? Olha que bacana, velho. Ali, caramba. Olha a senhora. É do ladinho da nossa fazenda, mano. É só não é pular a cerca ali. Ô, Estela. É só não é pular a cerca ali, homem. Ela tá do lado do campo do vizinho que ia provar umas coisas aqui. Fica falando isso pra você ver. A Carol tá aí escutando nós. Eita, eu acho que não sei, não. Mas eu dei um tapão aqui agora no microfone. Desse jeito não tem jeito, né, Renan? Deixa eu ver se eu alinho aqui. E, cara, não sei se você se volta vai dar conta de subir esse trem aqui com tudo ligado, velho. Rapaz, eu também não sei, não, homem. Mas tenta ir. Eu só sei que o negócio tá falando que o veículo tá reservado pra um contrato. Eu tô no campo certo que é do contrato. Mas ele tá falando que não tá. Beijar. Olha aqui, né? Deixa eu ver. Coitado do Valtrinha, velho. Tá vendo que vai cá? A pai do céu, coitado desse Valtrinha. É, nós estamos no campo certo, mano. Pô, mas não vai ter como eu passar pra ele meirar agora, mano. Na verdade, virar, né? Porque não vai dar o tamanho certo que ele implementa, pô. Ah, se sobrar um pouquinho, não tem problema, não, pô. Você vai passar de novo. Pode passar, pode vir sim. Enquanto é essa velocidade desse trator aqui que você vai querer atropelar ele. Eita, mas ele não tem como, velho. Vambora. Caraca, velho. Comenta não dar conta aqui do recado, hein? Quantos cavalos será que é esse Valtrão aqui, mano? Qual que é a série dele, hein? Sei lá que série que é isso aqui, velho. Não mostra, mano. Acho que é a série S, hein? Será? Ele sabe o quê? Trator médio? Eu acho que pequeno, né? Mano, não faço ideia, velho. Eu acho que isso aqui já é o médio. Deixa eu ver. Não, o médio é o T, né? Sei lá que trator que é isso, velho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, mano. Eu acho que é pequeno, hein, velho. Pequeno? Será que é isso aqui? Ele é azul. A série? Será que é o A série? Sem CV? Não. Ele é azul? Não, ele é vermelho. Trocou um azul e eu tô vendo que ele é azul. Ah, tá. N séries, então, ele. N séries? Ele tem 145 CV. É N séries. Ele é o trator do conta, tá ligado? Não é não. Ele é não. Não é não. Tá, tô voltando. Ah, entendi a piada, viu? Entendi. Eu entendi a piada. A piada é a minha style? É, a piada é a minha mãe. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Ó, Renato, eu tentei um pouquinho pro lado aí, ó. Ah, tropeando um pouquinho também. Os implementos, né? Nossa, Renato. Não passa por cima aí, né? Não, não passa por cima aí. Pronto. Tá resolvido. É, só que deu uma faia ali, né? Não tem problema não. Vambora. Ah, mas eu vou ter que passar de volta, homem. Não tem como. É, mas vai passar na beiradinha, né? Não precisa passar tudo. Ah, tá bom. Vambora. Ele vai tentando. Então, se eu for fazer um maracutaia aqui, né? Eu vou passar com a ponta ali pra baixo e deixar o resto sobrando pra cima, né? Maracutaia. Depois, maracutaia é uma palavra meio diferente, mas é quase pra malandragem também. Tipo, fica falando que é só eu que faço as coisas aí. Mas isso aqui no Paraná é malandragem. Então, depois fala que é só eu que faço as coisas, rapaziada. Vocês tão vendo, hein? Eu acho que o Renan tá andando com má companhia aí, ó. Longe de mim. Renan. Com quem será que eu ando, né? Tá andando com má influência aí, ô, Mito. Tem que rever tuas amizades. Rapaz, o mais tentado daqui é o C, rapaz. O mais mente poluída que tem aqui é o C. Ô, mano. Mas o que que é isso aí, rapaz? O trator não vai, rapaz. Ah, tô aí, mano. Medida do possível, tá ligado? Porque, tipo assim, galera. O jogo, ele entende o tamanho do campo, né, Renan? Ele fala assim, o campo é tal tamanho e vamos dar tal veículo. Só que o jogo, em vez de entender que o campo é o tamanho da pirambeira pra dar um trator mais forte, aí não dá. É. É, também é complicado também isso aí. É complicado, mano, mas... É isso aí, porque eu não tô com a cola que dá. Tem que fazer a cerveja, eu acredito que esse trator aqui é o mais forte, o único que tem engate na frente. Como é que você tava conversando? Vamos embora. Tem. Bora, dá. Bora, vambora. Eu tô logo atrás da que dá de novo, ô, meu. Mas se ele é isso aí, ô, me põe com a coisa aí. Não tem culpa não, pô. O vizinho, em vez de comprar um volta e o tesão pra nós, né, fica dando esses volta do time contrário, que é o não. É, em vez de dar o time do sim, né, tem que dar o não. É, aí complica, né? Eu tenho que dar o tesão, pô. É, o... Rapaz, eu só nem me falo, tô com saudade dele, ó. Tesão? Tesão é top, hein? É, muita saudade. Mas, galerinha, então é o seguinte, então. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho aqui. Muito obrigada mesmo. E lembrando, galera, é pra quem não sabe, eu, no caso, tô fazendo live todos os dias, às sete e meia da manhã, logo depois que sai o vídeo aí. Beleza, galera? Menos ou só de domingo que eu não tô fazendo, então cola lá. Que é, mano, tá sendo bem bacana, galera. Tá colando bastante lá. Então, parece lá, que é lá na roxinha, tá? Eu não vou citar o nome aqui, porque o nosso querido YouTube não gosta. Fala o seu nome certinho pra galerinha aí, Ana. Galera, o nome tá Renan Gamer Oficial, tudo maiúsculo, tá? Só pesquisar lá. Abaixar o aplicativo também que tem pro celular, Android ou iOS aí. Tranquilo? É nóis, fica o Deus. Fui! E é isso aí, pessoal. Dá uma força pro Renan lá, que logo, logo é nóis também, beleza? Falou, mano. Seu quem, todo mundo com Deus. Espero que vocês tenham curtido. É nóis. Falou! Tchau, tchau, tchau.